E aí moleque Kawaii Oliveira Do nada, super 11 não Nossa, aquela Hyuga Boa Amor esse cara Tira o Ryota da quadra Boa Boa Agora o que faz com esse Murasaki Baradu Eita Ok Ok Mano o Kuroko tá muito concentrado Agora começa a ficar séria a partida 20 segundos Para acabar E aí 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 Calma E aí E aí E aí E aí 30 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Akashi 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 O Akashi